Você é luz É a estrela Salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão Eu tô aqui hoje pra gravar mais um vídeo foda pra vocês Mercado lateralizado Muita gente pergunta, pô Marcelo, você toma em stop mercado lateral? Dá pra operar em mercado lateral? Depende da dimensão que você olha, entendeu? Eu vou passar pra vocês aqui Eu vou aumentar o seu campo de visão agora, né? Falando sobre mercado lateralizado E eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito melhor Você só tem que deixar de ser preguiçoso Assistir o vídeo até o final, deixa de ser preguiçoso Assistir o vídeo até o final, não pula nada E já aproveita aí você também E se inscreve no canal Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha E comenta e manda pra 50 amigos Eu vou te mostrar mercado lateralizado depois da vinheta Você é luz É a estrela e a luar Compartilhando aqui a minha tela com você É o seguinte, vamos lá Vou compartilhar a minha tela com vocês aqui E eu vou te citar alguns exemplos aqui Pra falar de mercado lateral Primeiro eu vou pegar Vamos pegar aqui Um gráfico do Euro GBP No gráfico semanal Ele tá até bem lateralizado, né? Depende o que que é A lateralização vai depender muito do grau Do campo de visão que você olha Por exemplo, se você tá olhando pra um gráfico semanal Você vai perceber aqui Que o mercado tá lateralizado Nessa região Isso aqui é uma lateralização de mercado É um mercado praticamente aqui Só que dentro dessa lateralização, né? Você tem algumas tendências Então, e essas tendências são muito importantes pra você operar O importante é você ficar ligeiro No timing que você tá operando E qual é o momento que o mercado tá chegando em determinada região Então, quando você pega aqui, por exemplo Esse topo Esses topos aqui com esses fundos Você tem aqui um mercado lateral Testando uma região E um fundo sempre como referência Tá vendo? Ele sempre tá por ali, ó O que que isso facilita? Pô, se você tá no gráfico semanal Isso facilita um operacional no gráfico menor Por exemplo Lá no gráfico menor Eu procuro muito mais regiões do que isso, tá? Isso aqui é só um exemplo direto Direto Porque lá no gráfico menor Você consegue tá operando essas regiões, ó São regiões que você consegue tá operando Toda vez que o mercado chega nessas regiões Na FireMate Nós procuramos dois tipos de padrão O primeiro padrão que eu procuro Se o mercado vai chegar lá naquela linha E ele vai romper direto Ou se ele vai chegar naquela linha E romper e perder dois níveis pra cima É isso que eu procuro Lá no gráfico menor Lá no gráfico de M15 Entendeu? Só que é óbvio que existe em outras regiões A gente não fica preso nela Porque se você começar a fatiar o gráfico Pegar aqui meio Tá vendo? Depois o meio do meio Você pode até pegar o meio do meio do meio Então você vai ter aí Outras regiões Que você começa a guardar padrões Entende? Então o mercado existe em padrões Em várias regiões E se você pegar aqui A gente tem uma grande tendência no gráfico menor Por exemplo Desse ponto aqui Até esse ponto Lá no gráfico menor Você teve uma enorme tendência de queda Agora Marcelão Como que eu vou evitar Né? Isso aqui é um filtro Pra você utilizar Essa lateralização Né? Essas regiões Como base de análise Você pode É muito importante Você ter essa noção Pra montar os estudos Eu por exemplo Eu acompanho esse estudo No Eurodola Há muito tempo No gráfico mensal E foi a partir De uma lateralização Entende? Que eu comecei a acompanhar Um movimento de Eurodola Uma análise Que eu já postei até no YouTube Um estudo muito bacana E que eu tenho muito orgulho Desse estudo Tá vendo? Isso era uma lateralização O mercado Deu uma consolidada Ali Ele deu uma lateralizada Só que é óbvio Né cara? Pro Eurodola Essa lateralizada É um mundo Entendeu? Meses de oportunidade Não é só isso Agora quando você opera No gráfico menor No day trade Lá no secão Tem cara que opera Gráfico diminuto Por exemplo Quando eu operava HK50 Isso acontece muito Em HK50 Você não tá analisando Um gráfico maior Aqui a gente tá usando Essa lateralização Pra garimpar Porque você pode utilizar Os fundamentos de mercado Pra várias coisas Entende? Pode pegar uma lateralização Utilizar ela tanto Pra operar E pra executar Um gráfico M1 Por exemplo Quanto pra analisar Um gráfico maior Fazer um estudo Mais apurado e tal Entender o que tá acontecendo Em algumas regiões Nesse caso aqui Por exemplo No gráfico M1 O que que eu tenho? Imagine você ali Operando um HK50 Eu não vou nem entrar No mérito das regras De negociação De início de pregão O mercado sempre abre Gap Que esse gap Sempre tende a ser corrigido Eu tenho que esperar Movimento X Pra executar uma venda Eu tenho que esperar Movimento Y Pra executar uma compra Eu não vou entrar Nesse mérito aqui Mas eu vou falar Sobre a questão Da lateralização No mercado Por exemplo Um cara que tá fazendo Day trade Que é mais ou menos O gráfico M1 O que que acontece? Vamos imaginar você aqui Entrando numa Você tá aqui Numa tendência de queda A primeira coisa Que você tá olhando Pro gráfico É uma tendência Uma tendência É a primeira coisa Que você tá olhando Pro gráfico E você simplesmente Vai executar Uma ordem ali De venda Executou a ordem de venda Na regra FireMate Você teria visto Um canal de referência Com uma zona neutra E na regra FireMate O seu stop Fica sempre Fora da cachola Vamos imaginar Então que automaticamente Você mediu Essa expansão E você não teve A chance De colocar no 0x0 Porque na FireMate Na técnica Quando você tem a chance De colocar no 0x0 Naquele primeiro momento Você tem que colocar O mercado não leva desaforo Você não tem por que brincar Ou você faz a parada séria De verdade Ali sério Ou você só vai brincar De operar Se você é aquele cara Que troca Tem hora que faz isso Tem hora que faz aquilo Você só tá brincando De operar Entende? Se você leva a sério Ok Então se você leva O negócio a sério Você mediu o subciclo E você não teve a chance De colocar no 0x0 O que que aconteceu? O mercado voltou E pegou a sua história Aí você vai ter mais uma costurada Fez a costurada Fez uma entrada de compra Ali por algum motivo O mercado rompeu Plá 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 Também não vou falar De costurada agora E você tomou ali Um segundo stop Plá plá E você tá operando O gráfico de um minuto Quando acontece isso No mercado de um minuto O problema é vocês Tentarem adivinhar O que que tá acontecendo Não tenta adivinhar Só aceita o padrão E acabou Aceitou o padrão Já era Desligou Acabou É aceitar o padrão Isso já é um sinal Que ele vai consolidar ali Que o dia vai ser uma merda Então você já tem Praticamente uma puxada pra cima E uma puxada pra baixo Aqui ó Tá vendo ó Aqui tive um fundo Eu só vendo E uma puxada pra cima Uma puxada pra baixo Então você já tem aqui Um sinal Que o mercado vai Consolidar Você já tem um sinal Porque você já tem Esse topo E esse fundo Como referência O que que eu já faço aqui Eu já corto Qualquer tipo de operação Ali no meio Então não tem mais Operação ali no meio Eu não faço mais Nenhum tipo de vira-volta aqui Eu já não opero mais O que que eu espero Esse topo Esse topo aqui ó E esse fundo Que foi os meus dois stop Então se eu tomei dois stop Eu tenho duas coisas a fazer Quando eu tô operando No gráfico M1 Porque não dá pra ficar Virando a noite No dia de merda Então eu só tenho duas coisas a fazer Quando eu operava o gráfico M1 Eu tinha dois stop de limite Então quando eu tomava dois stop Era o meu limite Parava e no outro dia Pegava melhor Porque a chance de pegar Um bom movimento Quando você é apurado Por exemplo no HK50 Que nem quando eu operava Mas não M1 no geral Quando você tem um domínio Ali você entende O que tá fazendo Sabe Tá tudo desenhadinho Você não precisa ter medo De operar Mas é importante Você identificar Se o mercado Vai dar uma consolidada No meio Geralmente essa sequência De dois stops Já é o sinal Então você vai pegar Esses dois stops Vai medir o topo E vai medir um fundo Feito isso Você fica de fora De qualquer negociação Aqui no meio E você só opera Se o mercado perder fundo Ou se perder topo Fora do canal Mas também se ele perder Topo fora do canal É só medir esse canal Aqui e projetar Ali pra cima Porque a chance De bater lá É muito grande E se romper pra baixo Projeta pra baixo Porque a chance De bater lá Também é muito grande E você meio que Filtrou aqui O início De uma consolidação Evitar Aquele dia de merda Tá ligado? Então você consegue Antecipar uma consolidação Ali Agora um outro fator Também que a gente Pode utilizar Pra filtrar isso Isso é Quando o mercado Tá em tendência Então isso funciona Quando o mercado Tá em tendência E você não passou Ainda pela lateralização Ele não lateralizou ainda Ele só tá em tendência Isso te ajuda A antecipar A ficar de olho Aí nessa lateralização Outro fator também É o seguinte Quando você já tem Um dia lateralizado Pega um gráfico em 1 Por exemplo aqui E você já tem ali Um dia lateralizado Vai depender muito Da expansão do canal Porque por exemplo Se for um canal curto Como esse Depende de onde você tá olhando Tá vendo? Isso aqui é uma lateralização Se for um canal curto Como esse É simples É só você não operar O canal Tá vendo? Não opera Dentro do canal E opera Quando sai do canal Seguindo a técnica Falar de referência Com zona neutra E plau Lateralização É diferente de consolidação Hoje eu tô falando De lateralização Lateralização Ela pode acontecer Em qualquer lugar Aqueles agrupamentos Ali é lateralização Isso aqui é lateralização Tá vendo? Isso aqui é mercado lateral Isso aqui é lateralização Depende do que eu falei Depende do grau Que você olha Isso aqui é uma lateralização Isso aqui é uma lateralização Isso aqui é uma lateralização Isso aqui Isso aqui é uma lateralização Entendeu? Tá vendo aqui? Plá, plá, plá Então depende do campo Que você olha Se você tá olhando Num campo maior Por exemplo Ah, o mercado tá lateralizado Num campo maior Que nem eu marquei aqui Esse campo aqui Ó, o mercado tá lateralizado Aqui num campo maior Se você tá marcado aqui Pô, aí sim Você pode operar Dentro do canal Então tem que ter uma noção Gente Se você tá verificando Uma lateralização curtinha Você pode usar aquilo Como canal Pra você operar fora de canal Usar como canal De repreensão na neutra Se você tá olhando Uma lateralização Num canal maior Uma escala maior Aí sim Você pode utilizar Pra operar dentro dela Opera aqui Ó, quando chegar Nessas regiões Quando chegar na região De 50 Entendeu? Pra operar dentro dela Entendeu? E aí seguir a regra Firmagem dentro dela Enfim Dá pra você operar De várias formas O que eu fiz aqui Foi destrinchar Pra você a melhor forma E aumentar o seu campo De visão, né? Pra você entender Que você pode operar De várias formas Você pode enxergar Uma lateralização De várias formas Inclusive até mesmo Se antecipar Se tá naquele dia ruim Tomou dois stops Dá uma olhada Que nem eu falei Aqui no primeiro exemplo Pode ser que o mercado Esteja lateralizando E você nem viu Você só conseguiu enxergar A tendência vindo Você só olha pro gráfico Às vezes Olhou aquela tendência maravilhosa Tá olhando aquela tendência linda E fala Puts, logo na minha vez O mercado lateralizou E às vezes Tomava uma sequência De dois stops Ele pode estar te informando Isso lá no Quando eu operava O gráfico em 1 Eu tinha essa sequência também Porque é muito difícil Tomar a sequência de stop Entendeu? É o que eu vou dizer Na frente O dois é normal Acontece Três é muito raro É complicado Quatro stops É muito difícil Cinco é quase impossível Entendeu? Então quando você faz Certinho costurando Quando você toma Uma sequência de stop Um, dois, três stops Tem que avaliar Porque às vezes Você cometeu Uma falha humana Um erro humano Entendeu? Muito difícil Pela técnica Você tomar essa sequência Mas no HK50 Quando eu operava Em 1 Mas serve pra mini Pra qualquer coisa Eu também segui a sequência de dois Porque quando eu tomo Uma sequência dos dois ali É só pegar aquele top Aquele fundo E possivelmente A consolidação Vai estar ali no meio Aquela lateralização Ela vai estar ali no meio Entendeu? É um sinal pra você ficar de fora Beleza? Deixa um like Pô, um curso Agora o desafio é o seguinte Eu sei que você já compara O curso de um monte de arruela Por aí Agora eu desafio você Pegar qualquer aula no Brasil De qualquer curso E vem aqui comparar Não só com o conteúdo Mas com a beleza do apresentador Também Com a qualidade da imagem Olha a qualidade dessa imagem Olha a qualidade dessa edição Olha a qualidade Olha a qualidade desse material E olha a qualidade desse conteúdo Eu duvido Você comprar um curso De qualquer alguém Porque você pagou caro Você vai pagar 5 mil 10 mil reais em curso Por aí E não vai ter essa qualidade aqui Então sabe o que você tem que fazer? Eu tô te dando de graça Não tô te cobrando nada Não te cobrei nada A única coisa que você precisa fazer agora É se inscrever no canal Então se inscreve no canal E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo Eu amo você Vai fazer mais E comenta aí Tchau, tchau.